No Rio de Janeiro, uma exposição mostra uma maneira de tornar as fotografias visíveis para os deficientes visuais. O fotógrafo brasileiro Gabriel Bonfim, em conjunto com escolas para deficientes visuais na Suíça, descobriu um método que transforma a fotografia em imagem 3D. Veja na reportagem de Rosângela Fernandes. Davi tem 22 anos e sem enxergar, encara o desafio de visitar uma exposição fotográfica. A inscrição em braile ajuda a abrir caminho para as imagens que aqui ganham formas. André Fossieli faz ensaio de piano nos bastidores. Adoro piano, sou pianista também. Com o toque curioso, passeia por cada detalhe do relevo e faz novas descobertas. Aqui o cabelo dela, não é isso? Imagina qual é o cabelinho dela aqui? Aqui o rostinho dela e tal. Poxa, eu acho que é uma grande evolução. Assim como as tecnologias também, hoje em dia são, né? Para a gente, a gente tem acesso a muitas informações por meio das tecnologias, né? E também ter acesso a um material deste é muito maravilhoso. A técnica de produção de telas em 3D, a partir de fotografias, é pioneira. Foi desenvolvida pelo fotógrafo Gabriel Bonfim após o registro de uma temporada do tenor italiano André Fossieli, que é cego. Percebi que eu tinha a primeira personalidade internacional no meu portfólio e ele não ia poder ver as minhas imagens. Foi em conjunto com essa ideia, junto com o fato de eu ter uma amiga chamada Marcela, que eu estudei com ela 10 anos atrás e ela também era cega. E as situações que ela sofria de bullying na escola eram surreais mesmo. Foi essas situações que me fizeram ver que, tipo, o meu trabalho também não estava atingindo todo mundo como tinha que atingir. Bocelli não só inspirou a técnica, mas também contribuiu com o seu desenvolvimento. Ele deu um feedback muito bom agradecendo, mas sendo a única pessoa que mandou um feedback negativo do que ele achava que podia ser diferente. E a partir dessa posição dele eu acabei procurando um novo material que tinha uma forma mais delicada, que tinha um relevo mais baixo. Para quem enxerga, a exposição apresenta uma experiência. Os visitantes recebem vendas e o desafio de perceber as imagens através do tato. Na visita em grupo, o desafio coletivo resumido em poucas e fortes palavras. Surpreendente. Para mim foi muito estranho. Estranhamento. Foi meio incômodo. As pequenas mãos das irmãs Maia e Ana Clara exploraram as telas com ansiedade, mas com a consciência do quanto é importante tornar a arte acessível. É incrível, né? Porque qualquer pessoa tem o direito de ver arte. O arte é uma coisa muito legal que todo mundo merece. Davi concorda totalmente. Nós vivemos num mundo onde as informações, né, agora que estão começando a serem acessíveis, né, então acho muito bacana esse trabalho, né, esse projeto. Acho muito legal. Tão legal que o inspira a soltar a voz e entrar no clima da exposição. E a exposição fica em cartaz até o dia 11 de março no Centro Cultural Correios, no centro do Rio. E a exposição fica em cartaz até o dia 11 de março no Centro Cultural Correios. E a exposição fica em cartaz até o dia 11 de março no Centro Cultural Correios.